Em outubro de 68, aniversário de um ano da morte de Che Guevara, guerrilheiros brasileiros prestam homenagem ao herói comunista. Decidem fazer um ato revolucionário, matar um inocente. O escolhido foi o oficial do exército americano que vivia em São Paulo, Charles Chandler. Charles recebeu tiros de fuzil na frente da mulher e do filho de 4 anos. Três meses antes, guerrilheiros do Colina, grupo de Dilma Rousseff, decidem vingar Che Guevara. O plano é executar o militar boliviano que matou o famoso guerrilheiro. Eles dispararam oito tiros a queima-roupa no homem errado. O major alemão Westenhagen perde a vida sem saber nem porquê. Ainda no ano de 68, guerrilheiros decidem colocar uma bomba em frente ao consulado americano em São Paulo. O jovem piloto Orlando Lovecchio perde a perna na explosão. Eu perdi minha perna por um ato terrorista, que eles consideraram um ato poético.